Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 De hoje, sexta-feira, dia 5 de março, que eu atualizei para vocês. Mas e aí, faltou alguma live? Se você acha que faltou alguma live, comenta aí. Deixe aí nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. E também me segue aí no Instagram, que tá passando aí na tela. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.